Onde você tá indo? Lindo! Cadê você, meu? Mais tarde, hein? Muito bem. Corre, cadê? Ah, você tá com uma música? Muito bem. Pode cantar. Hoje eu tomo aí embaixo, aqui de Itabia eu quero todos os machos O uísque do banho é um nebulito, aqui de Itabia eu quero todos os cintos Em Fica, 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 em Fica Vamos a pouquinho, Xamete e Jéssica, obrigado pela participação de vocês